Voltamos! E como eu te falei, hoje o programa comemora 8 anos, você já tá sabendo aí em casa, né? E quantas coisas nós passamos por aqui, não é mesmo, gente? Então roda aí um VTzinho só pra gente relembrar os melhores momentos dos últimos anos. E chegamos aos 8 anos de programa. E claro, como hoje é quinta-feira, vamos fazer aquele TBT para relembrar momentos icônicos. Você aí de casa sabe que nossa equipe é muito animada e adora uma fantasia. Dá uma olhada no Rodrigo de Frozen. E de Pantera Cor-de-Rosa também. Uma turma nada natalina. E recentemente, Mira realizou o sonho de ser bruxa por um dia. Olá, bruxinha não me respeitem, bruxona. Porque eu já tô, já passei da faculdade. Dar risada é o nosso forte. Mas o nome do quadro é Mala da... Da Maria! Também gostamos de passear. E foram tantos lugares incríveis. Conhecemos muitas prainhas da nossa região. Fomos para a roça contar um pouquinho das histórias de quem vive no campo. E chegamos até a capital para mostrar as novidades do SBT pra você. É isso, nós fomos convidados pra participar da coletiva de imprensa. Tá uma loucura isso daqui. Essa não é a história de outro planeta. Cozinhar virou a nossa paixão. Receitas aprovadas. Tá aprovado? Hum, eu vou se morder de novo pra ver se eu não consigo. Delícia! Só faz, é sensacional. E aquelas não tão aprovadas assim. Tô aqui e eu quero te falar que o Douglas não gostou. Certo, tal, sem japonês. E claro, nesses oito anos, nos emocionamos muito. Com abraços no calçadão de Rio Preto. Com histórias lindas e de muita superação. Nosso muito obrigado a você, telespectador, por todo o carinho e audiência. Somos um time dedicado a fazer você sorrir, aprender e se emocionar. Que vinham muitos anos de SBT e você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.